Valores da Terra Apoio cultural, balas e móveis O seu sonho da casa própria mais próximo de se realizar No centro de Camboriú, anexo ao posto Irmãos da Estrada Valores da Terra Apoio cultural, balas e móveis E dizendo que você é uma razão muito especial para a gente estar aqui Apresentando esse programa Podendo trazer esses artistas que trilham o palco do Valores da Terra Hoje nós teremos aqui conosco O Chiquinho Sertanejo Que veio de Plumenau Estará nesse programa E também teremos a presença de Madrugada e Celesteiro Fazendo um sertanejo muito gostoso aqui no Valores da Terra Se acompanha logo depois do nosso intervalo Segura por aí que a gente já está de volta Venha realizar seu sonho da casa própria na Palas e Móveis Financiamento através do plano Minha Casa Minha Vida Apartamentos com dois dormitórios e churrasqueira Por apenas R$ 130 mil No residencial Ilha da Madeira Com entrada facilitada Exclusivo lançamento Palmares 3 Sobrados com porcelanato Acabamento em gesso Próximo ao Parque Linear em Camboriú Um ótimo investimento Conheça também o Residencial Riviera Fino Acabamento Palas e Móveis Construtora e Incorporadora Acesse nosso site www.palasimóveis.com.br Olha aí gente A gente está acompanhando aqui o programa Valores da Terra Quero mandar um grande abraço ao Gabriel Também à Kelly São os proprietários do Camboriú Esporte Bar O local onde a gente está gravando esse programa O pessoal que está cedendo esse espaço para a gente poder estar levando essa música Essa arte até a sua casa Nós estamos aqui com o Chiquinho Opa Chiquinho sertanejo né Tudo bem Chiquinho? Como é que está pessoal? Satisfação tê-lo aqui no programa Bah, mesma coisa, um prazer Prazer pra mim estar aqui no teu programa Mostrar um pouquinho do meu trabalho Pra gente matar a saudade aí né Pois é O Chiquinho que é conterrâneo da gente Lá do Rio Grande do Sul Oh Santa Rosa, velho Terra querida Você nasceu em Santa Rosa? Nasci em Santa Rosa Morei até os 17 anos em Santa Rosa Daí depois eu tive Como é que se diz ainda A gente casou e foi morar Teve uma paixão Teve uma paixão Meia recolhida Daí fomos morar em Alegria 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 Morei em Alegria Pois é Você sabe que hoje o município de Alegria Abrange ali o Espírito Santo Espírito Santo em Acorá Em Acorá Pois é Toda ali né Eu sou cria daquela terra ali Opa O Espírito Santo O que? Pertinho da Alegria Da 9 km Acho que da Alegria Tinha um amigo meu que me ligava Dizendo Da onde tá ligando Espírito Santo Dizendo Amém É por ali mesmo Aqueles lados ali Mas e a música Quando é que surgiu na tua vida A música Sabe viu Se eu comecei na verdade Com 13 anos Tocar em banda Na verdade eu nem Na verdade eu tava no colégio Estudando E nem estudava Não prestava atenção na aula Não Isso aí Com 13 anos Eu fui na verdade Até os 13 anos no colégio E dali em diante Eu comecei a tocar em banda Minha carreira foi de Eu lembro até hoje Eu comecei o primeiro baile meu Foi em 1995 Dia 5 de outubro de 95 É A gente tem que começar Por algum lugar né E deixei de estudar E era música Era aquilo ali né Era isso mesmo que você queria Com certeza Acho que era isso né Que a gente ganhou um dom de Deus Você toca outros instrumentos Além do violão também Com certeza Toquei muitos anos em bandas Lá da nossa região né Santa Rosa Da nossa região lá Toquei sopro Como se diz né É sopro Toquei sopro Trompete Trompete Trombone Trombone também Com certeza E vários instrumentos né E a gente sempre Mantendo a musiquinha sertaneja né Entre meio tempo da banda né Entre um baile e outro Cantando sertanejão Com certeza Uns modão sertaneja A gente fazia Sempre gostei na verdade da música né E agora a gente tá aí né Fazendo um Trabalhando aí Pra de repente conseguir Alguma coisa pra frente né Você tá morando em Blumenau né Blumenau agora Tô em Blumenau Vamos cantar então Vamos cantar Já O que é que você vai cantar Vamos cantar então A moda A moda do meu CD né Na verdade Que de repente daqui uns dias mais A gente vai conseguir Fazer um trabalho né Qual é o nome da água Sem você não dá Sem você não dá É o sucesso do Chiquinho sertanejo Que você vai curtir agora Os valores da terra Curte aí com a gente Oh modão velho Outra noite eu perco o sono Sem você pra me aquecer Pelo frio da madrugada Já é tarde não tem jeito A saudade dói no peito O coração quer ter você Voltam os minutos no meu quarto Sua foto no retrato E da minha minha vida Por que que tudo tem que ser assim Pobre de mim Que passa as horas sempre Sem você não dá Casa vazia E a saudade sua É mais uma noite Que saia da rua A você e o sinal Procurando te encontrar Sem você não dá Volto pra casa Já amanheceu o dia Até minha alma Está tão vazia Perdido no mundo Sem você não dá Outra noite eu perco o sono Sem você pra me aquecer Pelo frio da madrugada Já é tarde não tem jeito A saudade dói no peito O coração quer ter você Voltam os minutos no meu quarto Sua foto no retrato Tu me dá Minha minha vida Minha vida Por que que tudo tem que ser assim Pobre de mim Que passa as horas sem mim Sem você não dá Casa vazia E a saudade sua É mais uma noite Que saio pra rua A você e o sinal Procurando te encontrar Sem você não dá Volto pra casa Já amanheceu o dia Até minha alma Está tão vazia Perdido no mundo Sem você não dá Olha aí gente Você está acompanhando o programa Valores da Terra E como sempre A gente sempre com essa mesma alegria Pra poder levar essa arte até vocês Até sua casa Até seus lares Pra mandar um super abraço Pro Chico Martins Lá de Santa Rosa E o Nelson Hidalgo A dupla Chico Martins E Nelson Hidalgo Essa dupla é antiga Né Chiquinho? Opa e com certeza Ficou muito bom o CD Muito bom Grandes amigos da gente Grandes amigos da gente Que em breve vão estar aqui No programa Valores da Terra Também mostrando o seu novo CD Podendo apresentar um pouquinho Da sua arte também No programa Anterior Que a gente gravou Teve o pessoal Que nos ligou E até Queriam pedir música Mas o nosso programa É gravado Então não deu pra oferecer A música pra eles Eu quero mandar um super abraço Pro Alex Que veio ligando pra gente No domingo passado Obrigado Alex O sonho meu é cantar uma música sertaneja Na verdade E de repente achar um parceiro Pra frente Também Estamos vendo isso aí Estamos agilizando Esse negócio aí De segunda voz De primeira voz A gente fica muito feliz Mas eu não tinha tido a oportunidade De vê-lo cantar ainda Mas fiquei impressionado Eu te vi como instrumentista E agora estou te vendo Como um cantor sertanejo Realmente me impressionou Que bom A gente até agradece Pelo espaço aí Pra mostrar um pouquinho Do trabalho da gente E qual é o propósito Do Chiquinho Aqui pra diante Nessa carreira solo Olha O propósito É a gente Quanto Tocar Quanto mais tiver pra tocar Melhor né Quanto mais sucesso fizer Melhor Opa Com certeza né Vamos cantar mais uma então A gente tá aí pra Fazer alegrar o povo Na verdade né Com certeza Vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Pode falar bem perto Do microfone O que você vai cantar Vamos cantar mais uma Do meu CD Dor de Amor Dor de Amor Essa dói Essa dói Você vai acompanhar então aí O Chiquinho O Setanejo Dor de Amor No Valor da Terra Segura por aí Já passada a meia noite E eu cansado do trabalho Chego em casa e não te vejo Aonde você está O Chame não me responde Começa a pensar de tudo O que está acontecendo Pra você subir assim Por eu ter me atrasado Você ficou magoada Sempre me esperou chegar Dessa vez Dessa vez não foi assim Liguei no seu celular Liguei no seu celular É meu desejo É meu desejo Trazer você de volta Começa a pensar de tudo Começa a pensar de tudo O que está acontecendo Pra você subir assim Eu ter me atrasado Você ficou magoada Sempre me esperou chegar Dessa vez Dessa vez não foi assim Liguei no seu celular Você não me atendeu Feito passe de mágica Você desapareceu Dor de Amor Te procuro pelas ruas da cidade Não te encontro pra matar Minha saudade Por que você não volta Pra casa É meu desejo Se você de volta Pro meu aconchete Sente seu corpo A doçura do seu peixe Mais uma noite Vou amanhecer no mar Olha aí gente Você está acompanhando o programa Valores da Terra E como sempre A gente quer agradecer O seu carinho A sua companhia Você que está em casa Que está fazendo seu almoço Você que está fazendo seu chibarrão Que está nos acompanhando Obrigado pelo carinho Eu quero mandar um Um grande abraço Ao Isaías Da Unisul Que esteve nos ligando também Elogiando o nosso programa Obrigado pela companhia Isaías Nós vamos fazer um pequeno intervalo Para os nossos apoiadores Daqui a pouquinho A gente já volta Com Valores da Terra Seguro por aí Ela já fez plástica Ela faz dinástica Ela faz dieta É gostosa A peça Ela ficou fantástica Ela é transgênica Ela é transgênica Ela é turbinada Foi modificada Ela ficou fantástica Olha aí gente Estamos voltando com o programa Valores da Terra E como sempre A gente quer agradecer A você que está em casa Você que nos acompanha sempre Aliás tem um Pessoal Que nos acompanha Desde o início Do Valores da Terra Quero agradecer Esse carinho imenso Desse pessoal Que nos acompanha sempre Aliás agora Você que acompanhava O programa Valores da Terra Às 11 da manhã Das 11 ao meio dia Agora nós temos Um novo horário Das 10 e 15 Às 11 e 15 Tá bom? Você fica com a gente Sempre acompanhando A partir das 10 horas Das 10 e 15 Depois Da Inesita Barroso Nós estamos chegando Nos seus lares Com Valores da Terra Quero mandar também Um abraço Para o Jonas O Jonas Ele que Que foi parceiro Do Marcos Que é um Que esteve aqui No programa anterior Também Que esteve nos ligando No domingo passado Quero mandar um super abraço Para você Jonas Que esteve Fazendo parte Do Metropianos Bar Também Era o gerente Voltando aqui Com o Chiquinho Para fazer uma prosa gostosa Com certeza Tem que prosear também Tem que prosear E relembrar os tempos E é bonito Lembrar É bonito É coisa A gente está aí Relembrar os tempos Você aí começou Com 13 anos Por aí 13 anos Como eu falei antes A gente começou A lidar com banda Na verdade Eu fui baterista Comecei como baterista Meu Deus do céu Mas então você toca de tudo Comecei como baterista E daí entre meio tempo Da bateria Acho que toquei Dois anos Bateria E foi tocar sopa Fizemos uns break Ele tocava sopa Porque lá no Rio Grande Naquela região Onde a gente morava As bandas tocavam muito carnaval Com certeza E no carnaval Não tinha quem ganhasse Mais dinheiro com sopa E às vezes até não achava Faltava Na verdade As bandas procuravam Na verdade Faltava Mas diria Qual é as bandas Que você teve Eu toquei Eu toquei em várias bandas As bandas assim Acho que deve lembrar O tempo da banda Líder Banda Líder Claro Banda Líder Toquei Comecei tocando Numa banda Do Carlos Do Carlos Do Pedro Com certeza Comecei ali Comecei na verdade Numa banda de Giroá Comecei ali Tocar Santa Rosa Depois foi pra Giroá E daí foi indo Tocou junto com o gringo Lá né Com o gringo Não cheguei a tocar Mas toquei no Frequência Também toquei E depois teve outras bandas Também mais De nome Com certeza A gente trabalhou Última Última banda Que eu trabalhei aí Foi o Danube Azul Fiquei dois anos No Danube Azul E daí a gente Sempre tinha a vontade De Cantar música Fazer uma carreira solo É Lidando aí né E Daí a gente Trabalhei dois anos lá Daí eu digo Olha Vamos Vamos seguir pra frente Na verdade né Então vamos cantar Mais uma moda Com certeza O que que você vai cantar agora pra gente Vamos cantar a música Inédita ali O chazinho de hortelã Chazinho de hortelã Que que achou essa Essa é tua também Com certeza Essa aqui é bom Que o cara chega meio Chega meio Meio Toma umas gasosa Como é que diz Meio goleado Meio goleado E a mulher olha Ah tu não tava né Tu não Eu acho que tu é capaz De levar um chá De talo de hortelã É Deve que eu faz um chazinho Que eu não tô bom hoje Você acompanha aí Mais uma do Chiquinho Setanejo Chazinho de hortelã Acompanha aí com a gente No Valor da Terra Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinho de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinho de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Cheguei em casa Depois de várias noitadas Minha mulher Me esperando no sofá Abri a porta Com a cara destapada A cabeça enxagada Não pude nem me explicar Ela me disse Aproveitou bastante né Que bonito Daí eu disse Não sei o que tu tá falando Sou inocente Tava errado Fui beber com alguns amigos Tive que beber de um arrego Mãe faz um chá que eu não tô bom Tava errado Fui beber com alguns amigos Tive que beber de um arrego Amor faz um chá que eu não tô bom Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinho de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinho de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Cheguei em casa Depois de várias noitadas Minha mulher Esperando no sofá Abri a porta Com a cara deslavada A cabeça enxergada Não pude nem me explicar Ela me disse Aproveitou bastante né Que bonito Daí eu disse Não sei o que tu tá falando Sou inocente Tava errado Fui beber com alguns amigos Tive que beber de um arrego Amor faz um chá que eu não tô bom Tava errado Tava errado Fui beber com alguns amigos Tive que beber de um arrego Mãe faz um chá que eu não tô bom Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinha de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Chama a mãe que o pai tá mal Uma chazinha de hortelã Saí na sexta-feira Botei segunda de manhã Então agora vamos fazer uma moda junto né Mas de vereda Como é que diz né Uma moda daquelas bem boas Mas na hora Quer dizer o meu parceiro Música de milionários É rico Sonhei Sonhei com você Olá moda Bruma que essa moda é boa Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto Sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade Me repete em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Me repete em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade Amor e saudade Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu E logo desapareceu Quando acordei não te vi E desespero Minhas lágrimas molharam a fronha No meu travesseiro Meu bem Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste acordar E não te ver Oh, coisa bem boa Oh, moda velha Essas modas Tu sabe que é bom A gente tem que lembrar de vez em quando É bom, né? Um domingão Escutar uma sertanejona Nessa Eu tinha que dar uma cosca No solo pé Coisa bem linda, né? Coisa bem linda mesmo Mas, Chiquinho Eu adorei tua presença Aqui no programa Tenho certeza que você vai Estar conosco mais vezes E eu gostaria que você deixasse Teus contatos aí Pro pessoal que quiser Contratar o Chiquinho Detalhejo Com certeza, né, Wilson? Tem umas modas juntos também Se quiser contratar Nós dois Acho que nós dá Meio certo Alguma coisa, né? O que é show, né, Wilson? Dá uma coisa meio certa Claro, claro Opa Então, primeiramente Eu quero agradecer Pelo espaço, Wilson Que você deu aí Pra gente mostrar um pouquinho Do nosso trabalho Agradecer de coração mesmo A gente, graças a Deus Tá conseguindo Mostrar muitos talentos Aqui no nosso programa Tivemos no programa anterior Um sanfoneiro Que é considerado Um dos melhores sanfoneiros Do Brasil Esteve aqui no nosso programa No programa anterior Com certeza E hoje Esse nível Bonito desse programa Também Que tá Tá rolando aqui E eu agradeço Né? Também Com certeza Eu também agradeço De coração Pelo espaço Pra gente Mostrar, né, Wilson? Porque eu acho Que tu ficar assim A pessoa tem que mostrar Um pouco do trabalho O trabalho da gente, né? Opa, Wilson Então vamos deixar o telefone De contato Pessoal que quiser Uma musiquinha ao vivo Porque a gente trabalha Com música ao vivo Música ao vivo Música ao vivo A gente toca em bar Tocamos aniversário Quem sabe faz ao vivo Tocamos Como diz o Faustão Tocamos de tudo Então o telefone é 4791199636 911199636 Pessoal que quiser uma musiquinha ao vivo Com certeza Se você não conseguiu anotar Dá uma ligadinha pra gente Que os nossos telefones Estão sempre no rodapé aqui Com certeza Você vai poder Tá Contratando Essa bela voz Do Chiquinho sertanejo Grande abraço Grande abraço E até a próxima Prazer te rever aí Igualmente Companheiro véia da nossa terra Seja bem-vindo A Santa Catarina E valeu pelo modão Nós cantarmos juntos Isso é um prazer Prazer pra mim Prazer é tudo da gente E aí galera que tá em casa Eu sou o Cristian E eu sou o Cristiano E todos os domingos Aqui Tem o Valores da Terra Na TV Panorama Com nosso amigo Wilson Lopes Valeu galera Prazer Apoio cultural Palas e móveis O seu sonho da casa própria Mais próximo de se realizar No centro de Camboriú Anexo ao posto Irmãos da Estrada Valores da Terra Olha aí gente Você tá acompanhando o programa Valores da Terra E a gente sempre agradecendo O seu carinho Sua companhia Dizendo que Você é um motivo especial Pra gente estar aqui Apresentando esse programa Mais uma vez Eu quero agradecer Esse espaço Que nos cedeu aqui O Camboriú Sport Bar Pra gente Poder estar gravando Esse programa Também eu quero mandar Um super abraço Pro Roberto Ele que é um Um declamador Poesias E tal E em breve vai estar Aqui no nosso programa Pra poder Apresentar As suas poesias Estamos aqui agora Com Madrugada E Ceresteiro Tudo bem Eu vou falar primeiro Com Madrugada E o Madrugada Que tá aqui do meu lado Exatamente Pode falar mais perto Do microfone Madrugada Sempre apaixonado Pela música Sertaneja Pela viola Eu quero dizer Que é uma satisfação Tê-los aqui no programa Poder estar Compartilhando com a gente Mais um pouco Dessa arte Que vocês desempenham Muito bem O Ceresteiro Meu amigo É sempre uma satisfação A gente tá vindo aqui Já estivemos aqui Algumas vezes Estamos retornando Eu tive a oportunidade De andar naquele barco Tivesse o prazer De experimentar A vida de pescador Experimentar a vida de pescador Um pouquinho Só Um pouquinho Mas eu gostaria mesmo De conversar sobre isso Vocês Trabalham com a pesca Trabalham Com o pescador Mas a paixão Da música Sertaneja Tá no sangue Com certeza É Uma vez Pode falar mais perto Do microfone A música A música Sertaneja É uma música Vou aproximar um pouquinho Ela tem Ela fica dentro Da gente Então A gente expressa De formas diferentes No nosso caso A gente Tem esse lado Sertanejo Claro A popular Faz bem pra gente Mas Como em dupla A gente se apega Mais ao lado Sertanejo É uma raiz Como é que tá As pescarias Muito peixe As pescarias Estamos Nós estamos No aguardo Do pescador O pescador Experimental Que foi lá Uma vez só Mas eu acho que Ele não gostou Muito não Ele Não Ele tá se preparando Acho que ele tá se preparando Não Estamos se preparando Porque vem a tainha Por aí Agora a tainha Chega aí É É É É É uma movimentação Danada É uma expectativa Muito grande Pra todos os Amantes da pesca Da pesca da tainha Principalmente E fica essa expectativa Agora já Já Tem já Um pouco de peixe Capturado aqui No nosso estado Que é um dos estados Que mais captura a tainha Então já tá começando O fervo Pode ir pra beira da praia Que já encontra Ele ficou de me ligar Pra mim Pescar com ele Mas não me ligou Acho que ele pensou Que eu ia trazer Todos os peixes pra casa Não, mas ele Não, não, não Não tem problema não Ele sabe que Se a pessoa não tá bem Acostumada com a vida pesqueira Ele judia muito lá fora Júdia O mar é terrível Você chega a ficar quantos dias Assim na pesca? Normalmente A gente É mais a pesca artesanal É a pesca mais costeira É No máximo uma semana Quando a gente saiu Hoje Hoje Atualmente Eu não vivo mais Pescando direto Mas o que a gente fazia Uns tempos atrás Era Às vezes Ir pra outro estado Em busca de Produção De sustento Novos cardumes Novos cardumes Na pesca do camarão Como a gente Chegava aí Pro estado de São Paulo Pra procurar Quando aqui ficava muito escasso Então a gente se aventurava Então a gente se aventurava Meio que Meio que a moda A moda vamos ver Vamos que vai dar certo Hoje já tá rico Hoje já não precisa mais Hoje já tá mais tranquilo Mais caseirinho Não, não é isso não Hoje só comanda Mas hoje vocês já eram aqui pra cantar Não pra pescar Vamos Com certeza Sempre tendo oportunidade A gente Vamos levar uma cançãozinha Porque faz parte da nossa vida O que que vamos cantar pra Oferecer pra esse povo Que tá em casa Deixa o conto aí do meu amigo Celesteiro Com certeza A gente Como nós estamos aí No mês de maio Que é o mês Dedicado às mães Que deve ser todo ano Um ano todo Mas esse mês é um Todo dia é dedicado às mães Sim, com certeza Então a gente vai fazer Uma canção aí Pras mães E E a gente espera Que essa canção Expresse um pouquinho Do sentimento Que a gente tem Em relação às mães O carinho E o carinho também Que as mães têm Com seus filhos E que todos Prestem bem atenção Toda homenagem E essa letra é de vocês? Não, essa é uma Uma composição Do Do Deluca, né E Lucian Que a gente Teve o prazer De De conhecer E E se apaixonar E gostar por essa letra Por essa Por essa Mensagem tão gostosa Então a gente passa pra frente Como é que é o nome da música? É Amor de Mãe Amor de Mãe Você acompanha com Madrugada e Celesteiro Aqui no Valores da Terra Dizendo ainda Que toda homenagem Que a gente faz pra mãe Não é ainda suficiente Pelo que ela representa Na nossa vida Com certeza Sempre falta um pouquinho mais Você vai acompanhar Então Amor de Mãe Madrugada e Celesteiro Aqui no Valores da Terra Como é bonito Esse nome abençoado Foi por Deus determinado Que assim fosse chamada Recebo abraço Com carinho Mãe querida Você em minha vida Paz e luz Na minha estrada Eu comparo você Com as estrelas do céu Azul anil Peço a Deus que proteja E abençoe Todas as mães do Brasil Mãe que acalenta E aconchega nos seus braços Ensina os primeiros passos Para o filho caminhar Mãe que aconselha E ensina e orienta É o esteio que sustenta És a rainha do lar Eu comparo você Mãe Com as estrelas do céu Azul anil Peço a Deus que proteja E abençoe Todas as mães do Brasil Amor de mãe É tão grande É tão profundo É o amor maior do mundo Que agora eu vou falar Quando um filho Mais precisa A mãe tá perto Sempre de braços abertos Pronto pra lhe ajudar Eu comparo você Mãe Com as estrelas do céu Azul anil Peço a Deus que proteja E abençoe Todas as mães do Brasil Oh mãe das mães Que está perto do pai Intercede e pede a paz Para as mães do Brasil Que lhes dê força Pra que cumpra o seu papel Peço a mãezinha do céu Peço a mãezinha do céu Nos cubra com o seu manto Azul de anil Eu comparo você Mãe Com as estrelas do céu Azul anil Peço a Deus que proteja E abençoe Todas as mães do Brasil Eu comparo você Mãe Com as estrelas do céu Azul anil Peço a Deus que proteja E abençoe Todas as mães do Brasil Olha aí gente Você está acompanhando o programa Valores da Terra E nós estamos acompanhando aqui Além da música Estamos acompanhando um futebolzinho Aqui no Camboriú Sport Bar Nós estamos com a dupla Madrugada e Ceresteiro Que estão aqui com a gente Podendo Fazer a sua música Cantar um pouco Os sertaneiros Que eles fazem tão bem Vocês estão há quanto tempo Cantando junto? Cantando nós estamos há muito tempo Né Dimas? É Em torno de 25 anos Mais ou menos Que a gente já Já se conhece Não diretamente Cantando assim Mas A gente desde São amigos já Desde a Tem um registro aqui Interessante Que A gente Participou da primeira Festa do Pescador O primeiro concurso De violeiro Que sempre tinha Sempre tive Na festa do pescador Sempre teve essa roda de violeiros Que era muito tradicional Há uns Conjurados Dizem anos atrás Conjurados E o que aconteceu com essa festa? A festa continua Tendo Nós estamos agora Para Para Mês de julho Para dia Seis e sete Oito Final de semana Né De seis e sete Oito Para a festa A vigésima quinta Festa do pescador Até na vigésima quinta Agora Vigésima quinta Então a gente Já desde a primeira Que a gente se conheceu O Dimas já Envolvido com música Eu Gostava Como os outros Ficava lá esperando O cantor que estivesse cantando Quanto ele não saísse Eu não saía E esse festival Ainda continua? Sim Algumas Representações Sertaneja E O nível artístico Sempre acontece Nessa festa Na época Era um pouco diferente Mas toda a edição da festa Sempre tem Convidados Artistas Inclusive da região Do nosso bairro Os jovens Inclusive são Convidados a participar Do evento Hoje Hoje a gente Optou assim Por Não ter mais Esse concurso De violeiro Como tinha Esse festival Sertanejo Que seria Com prêmios Para primeiro Segundo Terceiro colocado Que na época Que a gente começou Era um grande atrativo Em todas as festas Não só na festa Do pescador Mas era uma tradição Existir Roda de violeiro Hoje o pessoal Já vai Por amor Ao sertão Mudou um pouco O jeito de fazer a festa E hoje A gente Convoca Em todas as festas Que acontecem A gente convoca Os cantadores Os amantes Da música sertaneja E também De qualquer estilo Para que compareça Na festa do pescador Para mostrar o seu trabalho Aos domingos Chegando lá Você vai poder Mostrar o seu talento Para todo aquele povo Tem espaço Qualquer gênero musical Quiser se apresentar O palco está livre Para as pessoas Que podem participar Isso é interessante Com certeza E a gente Provavelmente Vai estar acompanhando Essa festa Provavelmente Vamos cantar então Vamos então Dá mais um Senão É vamos Senão Não ganhamos Não ganhamos Pro leite Leite das crianças Então A composição Que queremos cantar O meu amigo Cereceiro Trouxe Inclusive De uma dupla Lá do sul Do estado Aqui E ele vai dizer O título E mais ou menos Histórico Dessa música É uma música Que a gente Ouviu por acaso Sim né Eu ouvi por acaso E gostei E Aprendi né Um pouco né E trouxe pro Dimas Aqui Por madrugada E a gente Sempre tá fazendo Essa música Assim porque É o que o pessoal gosta É o que o pessoal pede Cantada por Que a gente viu Pela primeira vez Pela dupla Santa e Mariano né E a gente traz Pra vocês então A música Quem precisa Sou eu Quem precisa Sou eu Você vai ouvir agora Então Na voz de Madrugada E celesteiro Aqui no Valores da Terra Na flor está chovendo Você chega Sem jeito Encontra emoções Com seu marido A procura de carinho Esteve aqui Enquanto a chuva falava por nós Um sonho tão real em mim Que nascia Deixamos pra depois Nascendo a chuva de carinho Não vimos nem sequer Chegar o dia Depois foi embora e disse adeus E assim você E assim você entrou em minha vida E agora quem precisa sou eu Minha amiga Enquanto a chuva falava por nós Um sonho tão real em mim 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 E assim você Deixamos pra depois nossos problemas Não vimos nem sequer chegar o dia Depois foi embora e disse adeus E assim você entrou em minha vida E agora quem precisa sou eu Minha amiga Olha aí gente, estamos voltando aí com Valores da Terra Acompanhando esses artistas que estão fazendo a festa com a gente Nesse dia maravilhoso Maravilhoso eu digo porque é a música sertaneja Que está sendo difundida A música raiz A gente está podendo mostrar Esses artistas que realmente Enobrecem a música sertaneja Madrugada e Celesteiro estão aqui com a gente E estamos falando musicalmente E estamos falando também De uma festa muito bonita que vai ser realizada Que é a festa do pescador Dia 7, 8 e 9 é isso aí É o final de semana de 6, 7 e 8 né Ela começa no sábado É sábado e domingo né Desse final de semana 6, 7 e 8 Então você que está nos acompanhando Vai ter a oportunidade Essa festa é na Barra né Essa festa é na Barra É uma festa muito Muito tradicional Hoje As primeiras festas Elas foram realizadas lá mesmo No pátio da colônia Na sede da colônia Onde a gente tem a nossa sede O nosso salão Mas de um tempo pra cá Ficou Se tornou difícil a gente fazer lá Por espaço físico Por estacionamento Por tudo Então a gente De uns 5 anos pra cá A gente começou a fazer também Com a construção do centro comunitário E do salão E do campo de futebol lá Aquele complexo Lá na Barra A gente está realizando a festa do pescador ali Ali no centro comunitário da Barra né Então a gente Todos os anos a gente convoca o pessoal Aí os cantadores O pessoal que gosta de uma boa comida Uma tainha assada Uma anchova O que o pessoal costuma servir lá nessa festa? Lá na festa A gente além do churrasco Do tradicional churrasco A gente tem anchova Quando por vez A anchova está mais fácil da aquisição né A gente compra anchova Quando não a gente pega a tainha Que é na época mesmo É na época da boa tainha E a gente faz uma tainha assada deliciosa E também frutos do mar Camarão apalito Sopa de siri Caldo de peixe Marisco E camarão abafo Todas essas gostosuras Só tem coisa boa né Só coisa boa Só delícia Que beleza Eu como estou fazendo uma dieta agora O peixe pra mim é uma maravilha né Show de bola Peixe é saudável em qualquer época né Em qualquer época Em qualquer hora Não tem problema Mas então Nós já vamos fazer um convite pra você Que acompanha a festa do pescador Nós vamos estar por lá Gravando valores da terra Dentro da festa do pescador Com certeza Com certeza Já está firmada aqui uma parceria Uma parceria Entre a colônia dos pescadores E valores da terra Valores da terra Pra mostrar os valores da terra Né Do pessoal da pesca Exatamente Com certeza E a gente convoca todos os cantadores Vale a pena então já o convite né A nossa comunidade A nossa cidade A nossa região Que essa festa Realmente vale a pena comparecer Com certeza Vamos cantar mais uma então Então tá Vamos levar aí mais um Uma moda pro pessoal Mais uma Uma música Gravada por Alan Aladim E Chama-se A Dois Graus Deixa cair A Dois Graus Você Acompanha aqui No Valores da Terra Segura aí que a moda É muito boa Quase um ano de espera Debruçado na janela Esperando por você Você prometeu voltar Quando o inverno chegar Pra ficar junto de mim O verão já passou O inverno começou E você onde está? Sinto frio Sinto frio surrar meu rosto Mas frio sente o meu corpo Sem você pra calentar Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera O fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar O disco na vitrola faz lembrar Um pouco do que foi o nosso amor Na vidro nessa embaçada Vejo a neve na calçada Não consigo adormecer O meu corpo não te esquece E cobertor já não aquece Esta falta de você Vejo a rua da varão Da cidade toda branca Pela neve que caiu Meu inverno sem você É o mesmo que morrer Congelado nesse frio Hoje a dois graus A neve está cobrindo a janela Não canso de ficar à sua espera Um fogo na lareira lembra o seu calor A noite vem E o vento diz seu nome a murmurar Um disco na vitrola faz lembrar O pouco do que foi o nosso amor Olha aí gente Você está acompanhando o programa Valores da Terra E a gente como sempre agradecendo Você que está aí em casa Você que nos acompanha sempre Você que nos brinda com a sua companhia Você que nos dá o prazer Dessa companhia em todos os domingos Aqui pela sua TV Litoral Panorão E quero agradecer O pessoal de Camboriú Que está cedendo espaço para a gente aqui Camboriú Sport Bar Em nome do meu amigo Gabriel Também da sua esposa Kelly Obrigado pela força aqui Obrigado por esse espaço A gente vai para um pequeno intervalo Dos nossos apoiadores Daqui a pouquinho a gente já está de volta Com Valores da Terra Segura por aí Venha realizar seu sonho da casa própria Na Palace Imóveis Financiamento através do plano Minha Casa Minha Vida Apartamentos com dois dormitórios E churrasqueira Por apenas 130 mil reais No residencial Ilha da Madeira Com entrada facilitada Exclusivo lançamento Palmares 3 Sobrados com porcelanato Acabamento em gesso Próximo ao parque linear em Camboriú Um ótimo investimento Conheça também o Residencial Riviera Fino Acabamento Palace Imóveis Construtora e Incorporadora Acesse nosso site www.palasimóveis.com.br Olha aí gente Você está acompanhando o programa Valores da Terra E eu quero mais uma vez agradecer A sua companhia O seu carinho Você que está em casa Você que nos acompanha sempre E dizer que realmente A gente tem esse programa no ar Para poder mostrar esses talentos Mostrar esses valores Para você que está em casa Estamos aqui com madrugada e ceresteiro Antes de eles se despedirem Eu quero dizer que foi uma satisfação Tê-los aqui no programa Dizer que as portas do nosso programa Estão sempre abertas Para essa dupla E realmente além de Além de a gente ser De convidá-los como artista A gente também convida como amigos Exatamente Nosso caso a gente Agradece pela mais uma vez A oportunidade De estar mais uma vez Aqui nesse programa Maravilhoso E levado aí Para o nosso público Aqui da região E a gente Toda oportunidade que tiver Nós com certeza Vamos comparecer Muito obrigado Cereceiro É isso aí E a gente Já de antemão Agradece a sua Seu convite E a sua Lembrança Em nos chamar E a gente está sempre disponível Desde que Sempre disponível Desde que a gente se encaixa Porque a gente Não vive da música A gente faz a música Por gosto e por amor E muitas vezes Vocês estão para o mar também É Não bate Mas a gente agradece De coração E agradece a você Por estar nessa batalha Mostrando os valores da terra E sempre Às vezes Creio eu Com dificuldades Com patrocínios Com certeza Então a gente pede Aos Aos espectadores Aos telespectadores Que Dêem força Que Patrocine Que ajudem Que participem De alguma maneira Para não deixar morrer Essa tradição E essas Essas pessoas Não Não se desanimem De estar Levantando Essa bandeira Do sertanejo Da música raiz Da tradição É isso que eu tinha para dizer Se o pessoal quiser Manter um contato com vocês Como é que faz? Ah Manter contato com nós É só por telepatia Não A gente mora Na Barra Não chega na Barra Perguntar pelo Madrugada Seresteiro Eu acho que é meio fácil Mas eu tenho um telefone Que o pessoal quiser ligar Não Vai ligar para o Dimas Aqui no Madrugada Aqui para o Seresteiro Bom Tem um telefone disponível Que a gente pode ligar Porque é o 3263 0626 Beleza Com carinho A gente pode Atender E fazer um Uma roda de viola Uma roda de viola Uma brincadeira Entre amigos Um aniversário Com certeza Então beleza A gente quer agradecer A companhia de vocês aqui E Nosso tempo também urge E a gente Vai ter que ir embora Mas antes de irmos embora Eu quero agradecer Você que está em casa Você que nos acompanha E dizer que É uma satisfação Ter estado com vocês E dizer que A companhia de vocês É o que mais Emotiva a gente A trazer Esses artistas Aqui no Valores da Terra Quero deixar um super abraço A todos vocês E dizer que No próximo domingo A gente se encontra novamente Fique com Deus E a gente se encontra por lá O vento O vento me trouxe de longe O cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela Entrou pela janela Dentro desse apartamento O cheiro dela Meu coração é só paixão Neste sufoco Neste sufoco Descompassado Lento acelerado Bate assim por ela Música O que mais É o que mais O que mais O que mais O que mais Valores da Terra Apoio cultural, balas e móveis O seu sonho da casa própria mais próximo de se realizar No centro de Camboriú, anexo ao posto Irmãos da Estrada Valores da Terra